Olá, boa noite, com imensa alegria nós estamos no ar com o JR23 trazendo todas as informações para você que nos acompanha no dia a dia. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos os dias. Você que está aí no canal 23 ou simultaneamente em nossas redes sociais pelo YouTube e o Facebook, é claro, a gente agradece a audiência qualificada aqui da TV que mostra você. Vamos falar sobre vários assuntos, entre eles o problema da segurança pública em Franca, veículos furtados e roubados, principalmente veículos roubados. Houve aí um apontamento de aumento nessa estatística, uma situação que preocupa aqui na cidade. Nós vamos falar também sobre esse tema no programa de hoje. Outros temas você acompanha também na edição de hoje do JR23. O governo do estado de São Paulo está selecionando empresas e estabelecimentos, clínicas, hospitais para a realização de um mutirão de cirurgias. Isso é sempre muito importante também, já que a fila é muito grande e é claro que pacientes que estão aí há muito tempo aguardando pelo procedimento. Vamos falar sobre o mundo da bola. É o Corinthians, está aí, ó, firme e forte, concentrado, pois daqui a pouquinho entra em campo pela Copa Sul-Americana. Tem aí uma ligeira vantagem, uma vantagem mínima, digamos assim, mas vai bem focado, concentrado para esse jogo no Peru, pela Copa Sul-Americana. É o Corinthians também buscando títulos internacionais sob o comando aí do técnico Vanterley Luxemburg. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no JR23, logo após o intervalo. É rapidinho para a bola. Até já. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E a Franca, que é 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 a Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br 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 Mas aqui em Franca a preocupação é também relacionada aos roubos. Vamos lá para a redação e o Tiago Rossioli já tem todos os detalhes, as informações. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, Samuel. Para você e para todos que nos assistem. Pois é, o número de veículos roubados aqui em Franca nos cinco primeiros meses do ano quase dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que revelam os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. De janeiro a maio deste ano foram subtraídos, mediante grave ameaça a seus donos, 51 veículos. Antes a gente tinha 28 ocorrências desse gênero, viu? Em janeiro e março foram os meses com maior incidência, sendo registrados 29 veículos roubados em cada um dos meses. Um dos casos registrados em abril, por exemplo, foi de uma mulher de 50 anos que ficou refém de bandidos sob a mira de um revólver que levaram a sua caminhonete Ford Ranger. Ela só foi liberada, Samuel, após vários quilômetros de distância próximo à saída de rexinga. Em contrapartida, a violência do roubo, o número de veículos furtados na cidade, caíram aí em comparação entre iguais períodos. Em janeiro de... em 2022, foram registrados, junto à Secretaria de Segurança Pública, 196 furtos de veículos nos cinco primeiros meses do ano. Em 2023, o número caiu 28,9%, quase 30%, Samuel, com registro de 152 furtos. Sete horas e seis minutos, realmente algo que gera aí uma atenção das autoridades, o reforço principalmente nos equipamentos de segurança, e muito tem falado aí da retomada do monitoramento nas áreas centrais, nas áreas comerciais, que é onde tem o maior fluxo de pessoas. Sete horas e sete minutos para você que nos acompanha no JR23. Agora eu quero chamar a sua atenção, você, papai, mamãe, que está sempre acompanhando aqui o JR23, pois esse é um problema que não escolhe classe social, nem gosto, você é pobre, você é rico, não escolhe. Estou falando de um assunto muito sério, que é o suicídio. Aliás, é a terceira maior causa de morte entre jovens no Brasil, e isso tem despertado o alerta das autoridades. É preciso falar sobre este tema e buscar caminhos para que evite esse tipo de situação. Vamos ver. Marcos, 21 anos, estudante e auxiliar administrativo, um jovem mineiro que gosta de shows e tatuagens. Mas por trás desse perfil comum a tantos outros jovens, existe uma história tensa, traduzida em versos como válvula de escape. Linhas que não existem, palavras que não cabem, livro que não existe, frases ou capítulos, apenas a velha sensação de nada. Dores que nunca se passam, tatuada em minha alma e nunca mais saiu. Ele tem diagnóstico de depressão profunda e ansiedade, condição que o faz ter sofrimento mental e angústia extrema. É tão forte que não foi só uma vez que ele decidiu acabar com a própria existência. Foram quatro tentativas de suicídio ao longo de um ano. Eu me orgulho da pessoa que eu tenho me tornado hoje e diariamente eu tento me tornar uma pessoa melhor que eu fui ontem. Além do atendimento clínico, Marcos precisou da intervenção rápida de psiquiatras. De acordo com o professor de psiquiatria da UFMG, existem condições que se encaixam em urgências e emergências especializadas em psiquiatria e que precisam de atenção especial. Em primeiro lugar, essa pessoa pode se atingir, ela pode se ferir. Então são situações que o paciente corre mais risco do que até os outros que convivem com ele. Os números do Ministério da Saúde indicam que 10 mil pessoas cometem suicídio todos os anos no Brasil. E foram 60 milhões de atendimentos psiquiátricos de urgência somente em 2021. O professor defende mais estrutura e capacitação de profissionais, tanto na esfera pública quanto privada. Porque muitos quadros surgem na emergência, na urgência. Há quadros inéditos que surgem nesses quadros. Então já seria uma porta de entrada para um tratamento. Então acho que nós não podemos prescindir desse importante profissional que é o psiquiatra. Marcos diz que ainda está em tratamento como forma de ajudar outras pessoas. Ele pede para que todos fiquem atentos aos sinais. Pessoas que estão com esse problema, elas estão constantemente cansadas dos pensamentos. Preciso falar sobre esse assunto e buscar alternativas sem dúvida. Aliás, ainda nesse tema, pensando na preocupação com a saúde mental também das crianças, os especialistas têm anertado quanto aos riscos da alta exposição das crianças com telas. Com smartphone, com tablet, com computador. Então quer dizer, as crianças estão deixando de brincar nas ruas, de se interagir. A gente tem aí as imagens, inclusive. Essa é uma cena que com certeza você vê sempre na sua família. E isso é algo que vem despertando a atenção dos especialistas em termos dessa situação. Os riscos que a internet acaba trazendo. Quando exagerar, como tudo na vida, quando você exagera, aí é claro, sempre um risco. Tem a reportagem completa, joga na tela, vamos ver. O Theo se divide no tradicional jogo de tabuleiro. Mas como uma típica criança nascida no século XXI, a presença das telas é forte. Seja na Smart TV ou no celular, o menino de 7 anos tem acesso a vários estímulos. O celular não tem chip de operadora e o Wi-Fi só acessa sites permitidos previamente. Na TV, só abre serviços de streaming infantis. Tudo com supervisão e controle da Camila, que se preocupa com o conteúdo que está livre e solto na internet. Principalmente os chamados desafios perigosos. Infelizmente, isso tem crescido. Com ele, o que eu trabalho é a forma de lidar. Nos jogos que tem chats, ele é proibido de utilizar, ele nem sabe acessar. O único que ele tem, tem um joguinho que é possível jogar com outras pessoas. Ele tem um perfil que ele pode jogar junto, que é o do primo dele, que é da mesma idade, que mora em outra cidade. E que eu sei que é o perfil do primo. O Instituto de Me Cuida mapeou os casos mais recentes de desafios espalhados na internet, que acabaram em sequelas e mesmo em mortes de crianças e adolescentes. A criança e o adolescente, eles não desenvolveram esse lobo aqui, que se chama lobo pré-frontal, que é responsável pela maturidade e a racionalidade. Então, ele não tem condição de ter uma definição clara de risco, perigo. Tanto que a nossa legislação fala que em determinadas situações, crianças e adolescentes têm que estar acompanhadas de um adulto responsável ou pais. O que eles não sabem é falar e se proteger diante certas situações. Na casa da Camila, a estratégia para proteger o TEL é muito diálogo. Estabelecer os limites, conversar com a criança, porque querendo ou não, quando ele está na internet, ele está tendo acesso ao mundo inteiro, através da tela do celular ou do computador. Então, ter um diálogo com a criança sobre os conteúdos que ele pode acessar, quais os perigos, é muito importante. E no próximo bloco tem também mais sobre saúde. Fique ligado! O JR23 volta já já! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Continuamos no tema saúde, vamos lá para a redação. Tiago Rossioli tem informações sobre a seleção de empresas, de hospitais, de estabelecimentos na área da saúde que o governo seleciona para realizar um mutirão de cirurgias. Aliás, tem muita gente e há muito tempo aguardando para fazer procedimento, né Tiago? Sem dúvida Samuel, serão destinados 150 milhões de reais para viabilizar a iniciativa que vai beneficiar 3 mil pacientes que aguardam por essas cirurgias, né, esses procedimentos. A ação tem como objetivo ampliar a oferta de atendimentos ambulatoriais e hospitalares como parte do plano de redução de filas de cirurgias eletivas. Os pacientes elegíveis são os que necessitam de cirurgia de substituição de válvula cardíaca ou com condição congênita e pediátricas. Os congênitos adultos e os que necessitam de procedimentos para revascularização do miocárdio Samuel, ou seja, os que têm o maior risco de morrer. A seleção das unidades de saúde aptas a realizarem as cirurgias cardíacas são ligadas aí ao mutirão e vão ficar a cargo dos 17 departamentos regionais de saúde do estado, incluindo aqui da nossa cidade, Samuel. É a DRS-8 que é a responsável pela distribuição e também pela seleção de pacientes que estão aguardando aí há muito tempo por essas cirurgias. Vamos ver se realmente não fica só num anúncio que realmente saia as cirurgias aí com relação às cirurgias, os mutirões. E que não venha só esse, outros mutirões também sejam realizados. 7 horas e 17 minutos. A gente continua falando ainda sobre saúde em julho e também é um mês importante onde tem campanhas. Aliás, cada mês tem aí uma campanha que é intensificada a orientação, a conscientização. E este mês de julho nós temos a campanha de combate aos cânceres ginecológicos. Vamos ver. Os cânceres ginecológicos são aqueles que afetam um ou mais órgãos do aparelho reprodutor feminino. Patrícia estava com um casamento marcado quando descobriu um tumor no endométrio no corpo do útero e chegou a suspender a festa por causa da doença. Após analisar as alternativas com seus médicos, a solução adotada foi a retirada do órgão. Dizer que não me afetou em nada não seria uma verdade. Não seria uma verdade. Imaginar que hoje eu jamais seria um filho biológico, mexia um pouco. Mas não era uma decisão só minha. Então, em algum momento eu conversei com o meu noivo. Falei, olha, você é muito jovem. Eu te deixo livre, né? Fui bem honesta. Ele disse, não. Enfim, mas assim, dizer que não mexer é mentira. As ocorrências mais frequentes de cânceres ginecológicos no Brasil são de tumores no colo do útero, no corpo do útero e no ovário. E esses tumores estão na lista do Ministério da Saúde entre os 10 mais recorrentes em mulheres no país. Dentro dos 10 principais, o terceiro local em mulher é o câncer de colo de útero com a média de 17 mil casos por ano. Depois vem em sétimo lugar, vem o corpo do útero. Vem com em torno de 7.800 casos, a estatística que saiu agora. E o câncer de ovário vem logo em seguida com 7.310, isso em termos de incidência. Sintomas como sangramentos incomuns e secreção vaginal fora do padrão devem ser investigados. A mulher também deve ter atenção se houver casos prévios de câncer ginecológico na família. Em todas as situações, a prevenção passa pelos exames periódicos. Foi exatamente manter a rotina de exames e as visitas ao ginecologista em dia o que salvou a vida de Patrícia. Ela tinha uma alteração, tinha um pólipo endometrial que foi descoberto num exame de rotina, outra sonografia transvaginal, e aí levantou o sinal de alerta que pelo tamanho dele, pelo formato, poderia ser. E aí foi investigado, foi descoberto no começo. Então esse é o objetivo hoje em dia. Antigamente, não tão antigamente, 20 anos atrás, 80% das pacientes com câncer morriam. Hoje 80% sobrevivem. E isso não foi tanto pela melhora no tratamento, mas mais pelo diagnóstico precoce. Hoje, isso não me afeta mais. Eu acho que tem que ser dito, quando eu conversei com primas minhas, que tinham dois anos que não iam ao médico, sabe, uma amiga minha, eu falei, amiga, tinha que falar, você não tem plano de saúde, mas cara, junta um dinheiro, faz uma vez por ano, uma vez ao ano, faz um check-up. Porque eu vou te falar, o preço lá na frente é muito maior do que o preço de um exame, se você não cuida, entendeu? Sete horas e vinte minutos. É um assunto sério e essas campanhas vêm sempre muito em boa hora, claro, para fazer aquele alerta, aquele toque, né, que a pessoa realmente precisa ser alertada em relação a essa situação. Vamos lá para o intervalo já já. Tem o Mundo da Bola, tem o Corinthians que joga daqui a pouquinho pela Copa Sul-Americana. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca é a Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, vamos falar agora sobre o mundo da bola. A Franca joga amanhã, gente. A Franca tem jogo pelo Campeonato Paulista Sub-23, a famosa Bezinha. Aliás, a veterana é líder do grupo, joga contra a equipe do Amparo fora de casa. Se vencer, dá um passo importante aí na busca por uma das duas vagas. Ao mesmo tempo, teremos Josense e a equipe da Penapolense. Está aí a classificação na tela para você que nos acompanha aqui no JRE 23. Francana em primeiro lugar com a Penapolense com sete pontos. A equipe do Amparo aparece logo na sequência com cinco e tem também a equipe da Josense. Boa sorte, a equipe da Francana. Deixa eu lá para a redação. Tiago, me ajuda aqui porque eu estou meio engasgado no programa de hoje, mas nós vamos falar aí sobre o Corinthians, né? Joga daqui a pouquinho, é isso? Exatamente. O meu Corinthians, Samuel. Daqui a pouco, às nove e meia da noite, tem um encontro decisivo na temporada, hein? O jogo vai ser no estádio Monumental de Lima, no Peru, e o Timão visita o universitário no jogo de volta das play-offs das oitavas de final da Conebol Sul-Americana. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na classificação corintiana à semifinal da Copa do Brasil no último sábado vão realizar ontem um trabalho regenerativo, Samuel. Os demais jogadores iniciaram o dia com uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no gramado. O único desfalque no departamento médico é o atacante Pedro, que se recupera de uma pancada no quadril sofrida justamente no jogo de ida dos play-offs das oitavas de final das oitavas de final da Conebol. A novidade entre os relacionados aqui para o jogo de daqui a pouco é o atacante Christian, que ficou fora de alguns jogos após sofrer um trauma no joelho. O técnico Wanderlei avalia esse crescimento do time e fala, inclusive, do duelo também pela Copa do Brasil contra o São Paulo. Muita gente se enganou, porque nem dava nem o São Paulo nem nós, né? Então, muita gente se enganou. Nós acreditávamos. Se você perguntar para os meus jogadores, eu acho que muitas vezes eu falei aqui, nós estamos em crescimento. Você lembra que nós até brincamos de discutir aí? Estamos em crescimento, que não sei o quê. E você está todo dia. A gente sabe assim que em função do fechamento do CT, muitas coisas vocês não ficam sabendo o que a gente está fazendo hoje em dia. Então, se 30, 40% das coisas que nós fazemos fossem noticiadas, ou as coisas que saem às vezes, por exemplo, o Fausto estava vendido hoje. Ninguém sabia que o Fausto ia jogar. E todo mundo deu que o Fausto estava vendido. E aí? Como é que vai fazer isso aí? Faz parte da especulação, do mercado, das coisas, do futebol. Então, eu acho que o Dorival já mostrou sua qualidade, não hoje no São Paulo, antes também, eu também. acho que não tem que ficar falando absolutamente nada em comparação disso, aquilo, aquilo outro. Já o seu São Paulo, Samuel, chegou a 25 pontos obtidos no Brasileirão. O tricolor paulista volta a campo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, dia 22 de julho. O jogo vai ser às 6h30 da tarde contra o Cuiabá na Arena Pantanal. tranquilo pelas duas recentes vitórias contra o Palmeiras na Copa do Brasil e Santos pelo Brasileirão, o técnico Dorival tem a semana toda para trabalhar com elenco até o próximo jogo. Aliás, o Dorival Júnior avalia esse empenho dos desafios das próximas competições. Vamos assistir. É que as competições elas continuem e nós busquemos a cada rodada termos a melhor equipe possível. Olha, se nós pensarmos nos últimos dias, nós perdemos Pablo Maia por uma semana, infelizmente, acontecido com a sua mãe, Natan, da mesma forma, acontecido com a sua mamãe. perdemos o Beraldo com uma lesão séria, perdemos o Alan que vinham sendo titulares da equipe naquele momento. Corremos um risco de ficarmos sem nenhum zagueiro. Diego foi muito valente na sua recuperação jogando dois jogos em sequência e em altíssimo nível. Aliás, três com o jogo de hoje porque jogou o jogo do Bragantino também, do Red Bull. As coisas que vinham acontecendo dentro de São Paulo e às vezes inexplicáveis em treinamentos. Primeiro jogo com o Palmeiras sem Luciano e Caleri que não se sentiam bem e mesmo assim a equipe dando uma ótima resposta. Eu acho que nós não temos que pensar em nada além do jogo seguinte. Quer ele seja Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Copa do Brasil, enfim, nós temos aqui, estamos muito focados e procurando fazermos o nosso melhor entrando com a melhor equipe possível que é isso que nós temos feito. Pois é, o São Paulo joga então no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e o Corinthians joga daqui a pouquinho pela Sul-Americana. Amanhã a gente conta tudo para você o desdobramento de como foi esse duelo do Timão. Tudo isso amanhã no JR23, de 3 a 7 da noite a gente conta com a sua audiência aqui na tela da TV que mostra você. Não! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri